O árbitro apita, a bola tá rolando, tá valendo pra você! Passou pelo René Júnior, investiu pro ataque, trabalhou com o Caio, Wesley, limpou o pé esquerdo, vem a bomba, Rafael no rebote, olha a chance! Leandro arrumou, bateu por cima! Que é isso, amigo? Que jogo é esse? Com menos de dois minutos, o Palmeiras teve essa grande chance com o Leandro depois do chute de Wesley! Wesley! Muita velocidade, principalmente do Palmeiras, é embalado pela torcida aí, tenta pressionar, tenta editar o ritmo do jogo! Aqui na ponta, Wesley! Vai na velocidade! Opa! Derrubado pelo René Júnior, vem com os seus zagueiros pra grande área! Wesley bateu rasteirinho, desviou pra trás do Giba! Balançou a rede por fora, assustou a torcida do Santos, veja de novo o lance! Aí vem pelo meio o time do Palmeiras, olha o Charles, tentou direto, boa defesa do Rafael, tava bem colocado, tá pro Caio! O Eldinho correu pra área, o cruzamento, vem, bola pelo alto, olha a casquinha, chegou o Leandro, furou na hora de dominar! Wesley! Procura uma alternativa, tá bem cercado pelo Bruno Pérez, olha o chute do Léo Gago, levando o perigo, assustando o goleiro Rafael, Léo Gago disparou a bomba, veja! Passou muito perto, o chute forte do Léo Gago, você vê mais uma vez! O voo do Rafael, recebeu a bola o Charles, na ponta Leandro, vai ganhando moral no time do Palmeiras! Contou a infiltração pelo meio, a bola sobrou, Charles bateu, teve a vantagem, Rafael espalmou pra linha de fundo! Todo mundo ia parando, porque o Marcelo Aparecido de Souza fez menção de apitar a falta e o Charles disparou a bomba, Rafael teve trabalho! Tirou o Caio, voltou o rebote para o Bruno Pérez, conseguiu abrir pro Neilton, de novo o cruzamento, lance individual, cruzamento, bola fechada! André foi, o Edu Draceno ia lá na segunda trave e a bola foi embora pra linha de fundo! Olha aí de novo, cruzamento do Neilton, acaba na bola o André e o Edu Draceno passou, não conseguiu alcançar! Wesley tá legal, tá livre lá na ponta, cruzamento pro Caio, tirou o Edu Draceno! Falta o rebote pro time do Palmeiras, Márcio Araújo, levantou, Leandro tá legal, bateu de primeira, pegou o Rafael! A bola foi, voltou e pegou o Leandro, livre, livre, de frente pro Rafael, veja! Ele bateu de primeiro, o Rafael tava bem colocado! Vai cobrar lá na ponta esquerda, os zagueiros do Santos vieram pra grande área, olha o toque de cabeça do Giva, que defesa! Espetacular do Fernando Pras! Olha aí o toque de cabeça do Giva, no chão, Fernando Pras! Elasticidade, que bonito o lance, hein? Mais uma vez, pra você curtir! Vai arrancando na característica dele, levou a bola na ponta pro Giva, Neilton tá lá pelo meio, Giva girou, cruzou direto pra Fernando Pras, espalmar a linha de fundo! Um chute surpreendente do Giva! Ele olhou pra área, mas a bola veio fechando e o Fernando Pras evitou aquilo que seria o gol do Santos! Aos trancos e barrancos, cortou bonito, recua a bola, Léo Gago, de primeira pra bater, boa tabela! Olha o Juninho, girou, bateu, disparou pro gol, raspou o travessão, foi pra fora, bonito lance no ataque do Palmeiras! Olha aí o Juninho! Protegeu bem, tirou do lance o Edu Dracena e mandou por cima do gol, chute forte! Fregou Cícero, insistiu, René Júnior, pelo alto pro André, de cabeça no meio, Arouca, limpou a chance, é boa, Giva! Fernando Pras! Mais uma grande defesa! O Fernando Pras no jogo, uma defesa esplêndida mais uma vez, olha só, o chute do Giva! E o Fernando Pras com a mão esquerda evita o gol do Santos! O Santos se anima, parte pra cima do Palmeiras, Bruno Pérez, cruzamento pro André, e o gol! Ele perdeu! Apareceu livre, livre, livre na pequena área, bom cruzamento do Bruno Pérez! O André esticou o pé esquerdo ali no limite, mas não acertou como pretendia! E o Santos perde outra grande chance, em sequência, dois belos lances! Leandro, em boa jogada individual, outra finta, tocou a bola pro meio, pro Rondinelli, armou pra chutar, deixou pro Léo Gago, vem a pum! E a defesa do Rafael! Olha aí o bom lance do Leandro com o Rondinelli, a bola rolada pro chute do Léo Gago! Tem boa pontaria, mas o Rafael tava bem colocado! Arriscou o cruzamento, não, preferiu a finta, volta a jogada pro Léo Gago, pela meia, arrumou pra bater, tentou invadir a área, vai pro toque no meio, Rafael! Mergulha antes de o Eldinho, chega rápido na bola o goleiro do Santos! Olha aí a boa jogada do Léo Gago! Conseguiu o toque pelo meio, mas o Rafael foi ágil na jogada! Wesley! Vai tentar de longe, Rafael caiu atrasado! Olha o Vinícius, olha a chance! Ele cruzou muito forte! O Leandro tava livre, era só rolar a bola pra ele, veja aí a defesa do Rafael! O Vinícius chegou batendo forte demais na bola e o Leandro passou lotado! Queimou de longe o Wesley! É você, viu? Era só bater rasteirinho aqui pro Leandro fazer o gol, Vilaron! Não, e o Vinícius olhou pra área, ele tinha plena consciência da chegada, da movimentação do Leandro, Faltou ali a qualidade, dá um toquezinho, uma cavadinha, não vai pedir a bola, não vai dar tempo pra mais nada não! 47, Erick, o braço, Marcelo Aparecido de Souza, termina o jogo no Pacaembu!